A provável briga de bar aconteceu na tarde do último sábado no setor Araguaína Sul e deixou um rapaz de 20 anos em estado grave, depois de ser alvejado a golpes de faca. O caso chamou a atenção de populares que cercaram o bar, provocando aglomeração no local. A dona do bar, que não teve o nome divulgado, chamou a polícia e a ambulância do SAMU para socorrer o rapaz, que teve apenas o primeiro nome divulgado, Gustavo, de 20 anos. Ele foi levado ao hospital e até o fechamento dessa reportagem não havia sido divulgado o estado de saúde dele. A polícia ainda fez a apreensão de quatro jovens que estavam nos arredores e foram apontados por testemunhas como envolvidos na confusão. O caso está sendo investigado pela polícia civil.